Cerca de 5 mil pessoas participaram da inauguração de uma quadra de esporte na cidade de Cocal. Durante o evento, além de várias apresentações, o prefeito do município presenteou os moradores da cidade com vários prêmios. O maior foi para o Sindicato dos Trabalhadores, um trator destinado para o serviço agrícola. A festa do trabalhador na cidade de Cocal foi comemorada com a entrega de mais um ginásio com a linha esportiva. Este é o décimo segundo. Além disso, diversas pessoas vieram acompanhar este momento e autoridades. Essa é mais uma obra grande entregada hoje ao povo de Cocal. Um dia histórico, hoje é o Dia do Trabalhador. Estamos entregando dois tratores, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aonde vai servir o homem do campo, entregando aqui essa brilhante obra, esse ginásio poliesportivo, aqui para essa comunidade, para o bairro de Zorice. Autoridades como os deputados João de Deus, Luciano Nunes, Georgiano Neto e Assis Carvalho também fizeram parte do evento. E parabenizaram as ações realizadas por Rubens na cidade de Cocal. Quero ressaltar a importância do trabalho feito hoje à frente da Prefeitura de Cocal pelo prefeito Rubens. Nós estamos aqui com o exemplo da competência, da dedicação do zero para com esse município. É um prefeito que realmente trabalha sem olhar a co-partidária, trabalha realmente para trazer desenvolvimento para o município. A administração do prefeito Rubens Vieira é marcada justamente por essas grandes obras, obras importantes aqui na zona urbana e na zona rural. Esse ginásio poliesportivo, por exemplo, é um dos doze. Me alegra muito poder estar sempre aqui na minha querida cidade de Cocal, entregando obras, entregando benefícios, acompanhando a organização. Recentemente eu entreguei aqui vários kits de irrigação. Hoje eu recebo do Sincato a informação da alegria das pessoas produzindo tomate, pimentão, feijão verde. Já os prefeitos de Bom Princípio, Cocal dos Alves e Caraúbas destacaram a gestão de Cocal, comandada por Rubens Vieira, como referência na região. Essa administração do RU, a gente tem ela como um espelho, um gestor de uma visão exemplar. Não para de construir. Cocal está de parabéns, todos nós sabemos. Todos, Cocal hoje, tem outra vida. O povo de Cocal hoje, graças a Deus, todo mundo vive bem. Todo mundo tem seu carro, todo mundo tem seus compromissos. Porque quando o prefeito tem a responsabilidade de pagar em dias, isso é muito bom para os funcionários, para o município. O prefeito tem esse trabalho belíssimo, tem acompanhado as inaugurações dele. E com isso a gente vai vendo o trabalho do colega, e fazendo ele, vendo a gente, a gente vem dessa parceria. E ele está de parabéns por essa obra belíssima, mais uma vez entregando para o povo de Cocal.